Todos nós temos que trabalhar em nós o primeiro princípio da fé com o conhecimento. Então, aqui no canal, nós sempre trazemos o conhecimento e tentamos trazer da forma mais clara possível. Então, com vocês, sacerdote Fernando Parada, e hoje falaremos de magia e algumas variantes dela da nossa religião. Salve, Fernando. Tudo na paz? Salve, namastê, axé. Namaché, pessoal. Pegou. Hoje está frio, né, João? Está frio aí? Não, hoje até que melhorou um pouquinho, mas tem ficado bem frio esses dias. Realmente baixou bastante aqui, fez 8 graus. Nossa, 8 graus para um carioca é terrível. É esse quartinho especificamente onde eu atendo, não tem aquecimento. Então, o resto da casa é aquecida, mas aqui é mais complicado. Quase que eu falo, estou doente. Mas vamos lá. É bom para vocês verem, que de vez em quando eu perturbo ele, eu falo, pô, não dá, não dá. Estou doente, mas realmente essa tossezinha dessa época, pólen e tudo, é uma das coisas que me dificulta fazer contato com vocês o tempo todo, né? Porque eu tenho uma certa alergia, e aí é por isso que eu não apareço tanto. Mas eu vou fazer o máximo para poder aparecer para vocês mais com essas novidades aí. O que é novidade que a gente está passando para vocês? Na verdade, é o nosso instrumento de trabalho o tempo todo, né? Eu queria falar um pouquinho, vocês vão me desculpando essa tossezinha, que esse rã-rã ainda não passou, viu, gente? Vamos começar com essa questão de magia, né? Sempre uma pessoa procura o sacerdote de um bando, de candomblé, com alguma intenção, né? Sempre vai procurar para resolver alguma questão, e cada caso é um caso, gente. Não adianta você chegar e mandar uma mensagem que eu recebo centenas delas falando assim, quero fazer um trabalho aí para o meu namorado voltar. Quero fazer um trabalho aí para a minha namorada voltar. Quero fazer um trabalho para conseguir emprego agora na pandemia. Essas coisas são mais complicadas, né? Vamos levar em consideração os momentos. Então aí você tem que fazer uma análise específica, de caso a caso, para saber que tipo de trabalho, que tipo de pessoa estou lidando. Ah, meu marido me abandonou, mas tudo bem. Por que ele te abandonou? Ah, eu não sei. Aí você abre um tarô, abre um buzo, e você vai saber que aí esse relacionamento veio se deteriorando, e a pessoa que hoje fala, ah, não sei qual foi, você encontra o motivo, o caminho que espiritual que os dois estavam seguindo, o que não combinava espiritualmente, alguma quesila que esse casal estivesse tendo, né? Enfim, tudo isso dá para ver nos nossos oráculos, mas a pessoa já chega querendo saber de resolver a questão. A mesma coisa que chegar no médico, ó, eu quero uma dispensa médica e quero uma receita. E não deixa nem analisar. Então, é necessário fazer uma análise e sinto muito. Se não, é a mesma receita para todo mundo. Eu vou dar um exemplo bem claro para você. Já teve casos de pessoas que falaram assim, tem um banho muito genérico que é feito à base de mamona, guiné e arruda, isso eu faço para muitas pessoas, quando há condições de. Aí você percebe que a pessoa tem, o santo dela tem a quesila com a mamona. A pessoa vai usar, aí fica pior do que antes. Ah, esse banho me deu muito sono. Como? Banhos podem dar sono. Ah, eu fiquei todo empolado. Aí você colocou algum elemento aí que a pessoa é alérgica. A mamona, ela tem os seus elementos ali, ela é rícino, né? Ela pode causar algum tipo de alergia em algumas pessoas, não é em todo mundo. Mas observe, por exemplo, eu posso passar, ou qualquer pessoa pode passar, aroeira, e algumas pessoas têm alergia, é só que passar perto do pé de aroeira. Então você passa uma receita para a pessoa, mas tem que ser feita uma análise antes, né? E o aconselhamento, você vê, ó, faz o teste, isso, essa planta não tem problema. É só para você ter uma ideia de como a gente começa a abordar a questão. A gente vai desde a parte de medicina botânica, né? Ver como é que você, o nosso conhecimento, né? A bioenergia, a fitoenergia, para depois saber o que passar para você. Se eu vejo que você é filha de ançã, não vou te passar para nós esfregar manjericão na cabeça. Mas aí eu vou partir. Qual é o tipo de magia que eu vou trabalhar com você? Tem gente que gosta de tarô. Muito bem, vou te atender com o tarô. Aí você vê ali, no próprio tarô, que às vezes a gente vê alguma coisa de orixá, não tem como não ver, tudo está interligado, né? Aí você percebe aí, você faz uma continha, e você vê ali, às vezes eu estou com o tarô aqui, mas eu quero confirmar uma coisinha no buso, dou uma olhadinha ali, e falei, filha, você está com um odú negativo, não precisa corrigir isso aí. Mas como é que faz? É, tem que fazer um ebó, você tem que fazer um sacudimento. Ah, mas se eu não acredito, aí... Mas por que que se não acredita, entra em contato? É, pois é. Aí nós... Eu já tive um caso assim, tá? Ela talvez esteja até nos assistindo. A pessoa jogou o tarô comigo, e eu falei, filha, você precisa fazer um ebó, você precisa agradar o chum, não lembro agora qual foi. Ela falou, ah, mas se eu não acredito nisso, o que que isso vai melhorar pra mim? Eu falei, né? Então, tá, né? Porque quando você vai fazer alguma coisa, você vai procurando a solução. E aí a pessoa não sabe nada. Você começa a falar termos africanos, às vezes, né? Sei lá. Kizila, Odu, tem um Odu, inclusive, chamado O-A-Nin, e uma vez eu citei, e a pessoa falou, o que que é, Co-A-Nin? Então, assim, o universo da pessoa é diferente do universo que a gente opera aqui. Então, assim, se você tá blindado, fechado pra essa cura, então, pelo menos, esteja aberto pra outra. É aí que entra a questão da magia. Ah, por que que eu... Se você não aceita ebó, se você não aceita orixá, por que nada mais... O ebó nada mais é do que uma magia, de uma forma africana. Sim. O João, uma pergunta técnica. Tá aparecendo. Reiniciar pra manter a segurança do seu dispositivo. Tem que fazer isso agora ou depois? Pode fazer depois. Não precisa fazer agora, não. Lembrar mais tarde. Então, aí vai que a gente tá falando, isso diz, para de gravar, que assim, gente, assim como eu sou bom nos oráculos, eu sou péssimo no computador, tá? Não entendo nada disso. É o João que me dá toda essa assessoria. Então, digamos, eu vou pegar uma pessoa que não gosta do universo afro, né? E existem certos lugares do Brasil que é uma coincidência, que assim, devido à influência menor, né, da religiosidade afro, a pessoa já tem medo dos busos. Fala assim, ah, quero ler, mas eu não quero busos. Então, a gente já vai com o tarô. E a partir do tarô, a gente entra com energia angelical, né, com bioenergia transmitida através da mesa radiônica, enfim. Hoje eu quero falar sobre magia. Tem vários tipos de magia. O africano manipula... Deixa eu te cortar um instantinho. Para meus irmãos que estão ouvindo, vocês percebem, com isso que o Fernando falou, como, muitas das vezes, uma consciência é fechada por um não saber ou por um conhecimento que foi passado através de um achismo. Eu tenho medo de busos. Por quê? Racismo. Racismo. Vai sair. Racismo cultural. O medo de busos... Racismo cultural, digamos assim, podemos colocar dessa forma? Eu tenho medo de uma cultura que eu não conheço. Tudo bem. Eu tenho medo de uma cultura, de um jogo de busos, porque eu tenho ela que é uma cultura africana muito antiga. Então, eu tenho medo. Agora, eu não teria medo de se jogasse, por exemplo, umas runas. Não teria medo se colocasse umas velinhas coloridas com umas fitas para... Que é cigano. Por quê? Essa aceitação de consciência ela é mais, digamos assim, levada pelo que os olhos veem através de uma beleza e você não consegue ver beleza em algumas coisas por falta de conhecimento? Era só essa colocação que eu queria fazer. Eu chamo de racismo. Tem muita gente que não aceita um bando e candomblé porque ainda fala que é religião de negro. Queria mesmo que eu tivesse um pouco mais de melanina para pertencer, mas não... Acho que a saúde da gente era melhor. É verdade. É verdade. Mas assim, a ponto de eu já vi imagens de Emanjá loira numa loja. Falei, nossa, o pessoal realmente está assimilando bastante a cultura, né? É diferente. Eu chamo de racismo mesmo. Então, às vezes, a pessoa não aceita o que é do negro porque o negro é ruim. Pelo amor de Deus, magia é magia. E os feiticeiros negros, meu filho, respeite, eles sabem muito. Às vezes, na simplicidade do pitado preto velho que está limpando a tua vida toda, coisa que, às vezes, você pensa que os livrinhos de anjinhos que você vai ler e rezar os salmos não vai resolver. Sabe por quê? Porque você não tem essa energia. Às vezes, você é fraco. Muitas vezes, a pessoa chega para mim e faz, reza aí para mim. Por quê? Você também é filho de Deus, perfeito, por que você não pode rezar? Eu rezo. Mas eu sempre dou o alerta, você também pode rezar. Com certeza. Existe um Deus dentro de você. Mas, assim, a partir do momento que você chega dentro de uma cultura de cura e não aceita o holos, que é o geral, é o completo, é o universal, e você vem só com aquela visão limitada, eu vou ter que trabalhar dentro dos seus limites. Concordo com você. Então, já teve casos que eu tive que ajudar a pessoa e eu não podia citar nada que não fosse de anjo. Então, tá bom, vamos trabalhar com a energia angelical. E, na verdade, Deus não criou todas as coisas? Enfim. Gente, quando você vê um ebó, por exemplo, e você não entende, e você vai chamar de uma cumba, eu bato o olho naquilo na encruzilhada, às vezes, eu não gostaria que estivesse na encruzilhada, inclusive, porque acho que tem que ter principalmente coisas que sujam, né? Eu já vi gente olhar assim, aquilo ali é para fazer mal para os outros, já vi no YouTube. Aquilo ali, é para fazer mal para os outros. Um pastor falou, olha só, um inhame todo espetado de palito. Isso aqui é para desgraçar a vida da pessoa. Ou o guinê. Ou o guinê, meu pai, aquilo ali é o abricadinho de Ogum que você deixa nas estradas. Então, a pessoa pega e olha aqui, tudo é magia negra, né? É a síndrome da macumba. A pessoa pensa que tudo é para fazer o mal. Uma pessoa espiritualista, ela vive de pensar só em fazer o mal para você. É que nem a pessoa que eu tenho problema, fizeram macumba para mim. Às vezes, você mesmo fez macumba para você com seus pensamentos. Deixa eu só falar uma coisa. Fernando, oxe, eu já estou imaginando o que passou na cabeça de alguém. Oxe, como é que tu me chama de fraco? Vamos entender esse fraco. Muitas das vezes, eu tenho uma fé que ela não é bem trabalhada. Eu simplesmente faço a oração, ponto final. Se eu acredito num trabalho junto aos anjos, como o exemplo do Fernando falou, eu vou trabalhar, eu vou me concentrar, eu vou tentar tirar um momento onde eu vou ter o melhor de mim, trabalhando a minha energia de gratidão, de amor, para fazer esse contato de uma oração que é com um plano energético muito mais sutil que o nosso. e muitas das vezes no teu decorrer do dia a dia ou simplesmente por você não saber que esses processos são minimamente necessários para que exista esse contato, isso não torna a sua energia tão acessível a eles. Isso é o fraco que foi comentado, que necessita da atenção, do tempo, do envolvimento, da energia trabalhada e da oração praticada. Desculpa, Fê. Continua. Porque ao longo do dia a pessoa na sua preocupação com outras coisas ela perde o foco, coisa que nós não podemos perder o foco e eu vou explicar já para vocês porquê. Minha casa é um altar, vocês podem ver o meu atendimento aqui, altar ali, altar aqui, altar. Eu estou o tempo todo observando, você me pediu alguma coisa, estou com uma vela de 21 dias aqui, eu estou me lembrando o tempo todo e estou, a mente trabalhando, aqui a magia está aqui dentro. Se você ver um ebó, naquele ebó, eu vejo um monte de pimenta em volta, eu vejo uns buzos em volta, vejo um crucifixo, uma cruz ali também, pode ser de pimenta com D&D, alguma coisa, aí a pessoa vai olhar aquilo e fala assim, aquilo é macumba para acabar com a vida de uma pessoa. Às vezes tem até moeda, às vezes tem moeda no meio. Aquilo está cheio de moeda, aquilo ali é uma macumba para acabar com a vida da pessoa. Acabar com a vida financeira da pessoa, tem moeda, então... A pimenta, ela expande, se a pimenta jogando para fora, ela está protegendo o campo energético da pessoa. Se existem buzos em volta, o buzo é o cauri, é o dinheiro, ele é o axé, então a pimenta está protegendo o axé da pessoa. Dentro daquele elemento, daquele alvidar, se tiver moedas, é para proteger a vida financeira da pessoa. E já, ou uma visão limitada, ele iria falar assim, aquilo ali é para acabar, com a vida da pessoa, a pimenta. Pimenta, buzo, buzo é africano, então faz mal. Você entendeu? É para acabar com a sorte da pessoa, porque pimenta e buzo, buzo tira a sorte, então está tirando a sorte da pessoa e as pessoas são sempre negativas e não sabem interpretar. Eu bato o olho naquilo ali, eu entendo aquela magia, eu entendo um ponto riscado. As pessoas sempre pensam que a pilar é negativo, não vou pisar que é negativo. Na dúvida, eu não piso em nada mesmo, porque é sagrado, você não deve pisar, ainda mais se for nos outros. Com certeza. Gente, vamos falar sobre geometria sagrada? Um tipo de magia que a gente pode utilizar, que não seja dentro só do afro, né? Magia tradicional, o mundo, não sei se está aparecendo aqui, esse símbolo aqui, isso aqui é da minha mesa radiônica, uma das peças, tá? essa aqui é uma veste caprices, círculo. Com o círculo, formam um símbolo que é chamado de bexiga do peixe, né? E a partir desta simbologia, o mundo cresce. Isso aqui, o mundo, o universo se forma dentro de um instrumento chamado Merkabah. Então, você pode ver, né? É o macro e o microcosmo ligados pela energia da criação e da cocriação. passados pelos olhos de qualquer pessoa, isso aqui não é nada. Eu boto o olho nisso aqui, eu sei que é para tirar magia, é o gráfico anti-magia, aliás, gráfico anti-magia. Nós temos aqui o Yehoshua, que é o nome místico de Jesus, que é para proteção, para aqueles que acreditam, né? Uma pessoa que não tem a cultura de Jesus, como é que ela vai entender aquilo? Eu posso utilizar o nome Yehdo, 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 78 nomes, 78 ou 72? 72. Os nomes, 72 anjos, esse Pai de Deus. Esse aqui é um instrumento chamado Cubo de Metatron. Eu deixo um desse aqui no meu pé, aqui na minha, em cima de mim, né? Ele vem com stickers aqui, fica o tempo todo aqui em cima, porque é um instrumento de cocriação, é um instrumento que você, através dessa geometria sagrada, nós, na nossa visão, não é, parece um quadro. Não, mas para para pensar do ponto de vista de 3D, de 4D, de 5D, ele é um instrumento que ele vai se expandindo, ele não é só um gráfico, ele é, espiritualmente, ele vem para cá, ele vai para lá, então ele é o ponto inicial de criação. A geometria é o alfabeto que Deus escreveu no universo. Então, tudo tem que ser muito bem estudado, existem, será que é coelho aqui no meu quintal? Barulho de coelho. Quando você vai até uma, alguns lugares, você percebe uma mística e às vezes você não entende. Ontem mesmo eu vi um monumento em Paris que foi dos 200 anos da tomada da Bastilha, se não me engano, em que o presidente de Françoal Mitterrand mandou fazer esse monumento só com símbolos maçônicos. Não, é passarinho. É passarinho. Só com símbolos maçônicos. Então, você via os gráficos todos ali, que aquela sociedade sabe muito bem interpretar. O que nós, para nós, você vê um gráfico místico, você fala, falaria coisa de satanás, ainda mais fácil você colocar uma estrela e falar que é o diabo, falar que é o chifre, é a mesma coisa. Você vê nesses monumentos muito, até a forma dos monumentos. Vai no monumento de Piranga, aqui em São Paulo, você vai ver, tem várias alusões à maçonaria. Então, essas sociedades conhecem muito bem a geometria sagrada. Mesmo porque os instrumentos, o quadro... Eu só lembrei do Unibanco com a lema escata. É, claro, lema escata, símbolo da eternidade. Então, nós sabemos interpretar, nós estamos sempre buscando símbolos, interpretando símbolos e utilizando símbolos. Quando eu vou fazer uma magia que não necessariamente seja africana, e eu considero que todas elas são mais fortes, dependendo da sua energia. Se eu percebo que a sua energia... Se você é judeu, por exemplo, e me procura, eu vou utilizar muito mais uma energia com os gráficos de E, do Re, do Re, do Tetragrama Tom, com elementos que estejam ligados à sua cultura e do que um afro. Ele não vai entender o afro. E a cultura dele não vai entender. Então, saber fazer magia é conhecer de tudo. Então, eu faço praticamente um altar. Aliás, é um altar. Eu preciso vender minha casa. Eu vou utilizar um cubo de Metatron. Eu vou colocar duas velas de 21 dias, que são as colunas. Eu vou colocar uma casa de cera. eu vou colocar pedras, aquelas que eu trouxe do Chile, que eu nunca sei falar o nome, magnetita. Um círculo de magnetita caríssimo em volta. Magia é cara, viu, gente? Muitas coisas. Um cubo de Metatron desse aqui custa 170 reais. Então, quando a gente fala assim, o preço para vocês, é para você ter uma ideia de quanto custam as coisas. E isso você está falando só das coisas, não do tempo de caminhar e investimento para aprender. Ah, não. Isso aí eu estou desconsiderando. você está falando só as coisas que eu vou utilizar. Eu vou utilizar cobre? Eu vou utilizar... Ah, está aqui embaixo. Eu queria mostrar para vocês. Eu tenho uma pedra de pirita. A pirita, ela se forma em forma de cubo. Na natureza, ela vai formando cubos. E cubos também faz parte da criação. Por isso é que se chama cubo de Metatron. E a pirita imita o ouro, o ouro dos tolos. Mas ela traz energia de prosperidade. Então, eu vou colocar pirita, eu vou colocar outros elementos, vou colocar pedras, vou colocar... Enfim, vou utilizar água de florida, provavelmente é um elemento de purificação que eu vou purificar energeticamente o ambiente. Então, eu monto um altar para trabalhar a magia da pessoa. Fernando, quanto tempo? A mesa radiônica virá. 43 horas, 33 horas, 25 horas, 24 horas, 3 horas. e enquanto aquele altar está montado, a mente do mago vai voltar toda hora lá e vai falar, aquilo ali serve para poder vender a casa dela. Toda vez que a minha mente, que ela é co-criadora, transformadora, olha para aquilo e sente, ele montou aquilo com essa função. É um instrumento que vai para o universo falando, é para vender aquela casa. Acontece. Simplesmente acontece. Eu não estou desmerecendo a sua capacidade de oração, mas às vezes você está tão desesperado que você não consegue praticar uma magia. Você já vai falando não, já vai com medo. Às vezes acende uma vela e vai com medo que aquilo não vai dar certo. Então, o mago faz aquilo para dar certo. É por isso que eu gosto muito de falar. Vamos tentar. Eu vou expor uma matemática. Você me corrija se você não discordar dela. Feito... Eu sou berna, eu sou bom de matemática. Feito esse trabalho de magia, o que foi trabalhado? Além dos elementos trabalhados, a energia da mão que está realizando esse trabalho, as entidades responsáveis pela mão que está realizando têm toda a sua carga de merecimento, todas as suas entidades trabalhando em conjunto para um fim positivo para a sua vida quando este fim é positivo e vai trazer algo de melhor para a sua caminhada. Tudo isso é potencializado, energizado para um determinado fim. Concorda? Claro. Perfeito. Então, levando isso... A minha energia pessoal nisso aí também, né? Não, é lógico, a energia da mão que está realizando. Então, levando tudo isso em consideração, quanta ajuda você acha que não está acontecendo através de um processo onde você deu início a um pedido de auxílio para que você tivesse algo de positivo na sua vida? Agora, isso foi para o caso, um exemplo matemático do que é sumado para que aconteça, sendo isso algo melhor para a sua vida. Agora, você vem pedir para fazer mal para alguém. Vamos pensar isso tudo, essa matemática toda que eu falei numa questão negativa, todo negativo que está com você com o negativo que está comigo, trabalhar para uma questão negativa quando a pessoa faz isso. Por que você acredita, meus irmãos e irmãs, que uma entidade que vem para trazer cura, que vem para trazer conhecimento, abertura de caminho e vai fazer mal para a vida de uma outra pessoa? O processo de educação. Muitas das vezes nós não entendemos um processo de educação porque, principalmente, vindo de Exu. Quando Exu, ah, meu Exu me fez cair de cara no chão. Por quê? Sabe-se lá o que aconteceria com você de pior se tu não caísse. De repente, você caiu para aprender a levantar e passar para uma determinada coisa, mas muitas das vezes nós não temos a consciência desse entendimento. concorda? Mete bronca. Eu vou dando uns pitacos aqui. É bom não ter a responsabilidade do programa das minhas costas que aí eu só posso dar um pitaco. Não, eu acho ótimo porque, assim, entidade, se o médium é picareta, se o mago é picareta, a entidade é picareta também, viu, gente? Não pense que vai ter um anjo de candura acompanhando uma pessoa que só tem pensamentos negativos. Eu peguei um caso hoje, uma pessoa muito querida e que me disse, é um caso assim, é uma senhora que tem dois filhos com problemas mentais há muitos anos, muitos anos. Está comprovado que é por causa de questão genética, né? E não tem como, não tem como, já faz quase 40 anos, não tem como resolver isso aí. Aí você vai, um pai de santo, um pai de santo, um pai de santo. Cão do santo, né? Esse aí é um cão do santo. Chega e fala assim, não, mas isso aí está assim, foi feito uma macumba há muitos anos no cemitério, custa 4 mil reais para desfazer. Gente, pelo amor de Deus, né? É você que está se fazendo então de inocente. Eu vou nem falar nada. Ah, então se fizer isso, se fizer, der o dinheiro para ele, meu filho vai sarar. Gente, pelo amor de Deus, tem certas coisas que a gente passa nessa vida porque é cármico. se estiver escrito, seja no jogo de búzios, na água, no tarô, você vai passar por essa dificuldade, você vai passar por essa dificuldade. A gente consegue, através da magia, fazer o quê? Amenizar. Amenizar, transformar, fazer com que não seja tão aguda essa dor. E muitas vezes a gente consegue resultados aí. Acabei de conseguir erro. Acabei de conseguir uma venda numa casa. que a pessoa estava precisando. Axé. Mas nem sempre acontece. Consegui, graças a Deus também, com a oração do irmãozinho aí, a moça estava internada, estava muito ruim de Covid. E a gente fez muita oração, muita mesa radiônica e a moça sarou, graças a Deus. Graças a Deus. Já foi um caso bem crítico. Agora, consigo fazer por todos? Não. A gente joga para o universo e as possibilidades maiores, né? Eu sempre acredito que sim. agora essa pessoa vem até você, triste, amargurada. Olha, nada na minha vida dá certo. Pronto, você acabou de jogar para o universo e nada na sua vida está certo. A minha função agora é me proteger contra a sua negatividade para poder fazer a magia funcionar. Porque quando a pessoa fala, nada dá certo na minha vida, então imagina eu, vou fazer aquilo, não vai dar certo, vou entrar para a estatística dela, que já é negativa por existência. Então, assim, a gente ajuda, a gente faz tudo, né? E o nosso trabalho é muito mental, muito. Terminou o atendimento de, atendo busos, ou também atende os oráculos, atende com mesa radiônica o dia inteiro, normalmente no final do dia eu vou fazer as ritualizações, antes de dormir vou para a magia novamente, são várias linhas, várias egrégoras. Ah, mas você não trabalha só com banda? Como é que você pode falar de Odú? Olos. Mente. Inteligência, né? Inteligência. Tem gente que fala que se você não fizer a reza em Yorubá, o orixá não atende. Nossa. Como é que a gente faz num caso desse, né? Então não existe mais, os espíritos tem uma boca, tem um ouvido, então tem que falar, você entendeu? Uma coisa é uma tradição, outra coisa é você enxergar o universo de uma forma mais holística e conseguir trabalhar todas essas energias sem conceitos negativos, sem pré-conceitos, né? Sem aquele preconceito de eu quero jogar carta que buza é coisa de negro, né? É bem, eu já escutei essa frase, gente. Não quero pele de preto na minha vida, eu quero jogar carta. A carta é cigano, o cigano é muito branco, né? A própria Santa Sara Kali, Kali significa negro, então o pessoal tem a pele mais morena, originalmente tem, mas... Cigano é misturado. Sabe, deixa eu só fazer um comentário péssimo, por favor. É um comentário que eu considero péssimo, eu não sei se todos os irmãos estão acompanhando tudo que está acontecendo no mundo, mas, sabe, julgar uma pessoa pela cor de pele, pela sexualidade, pela religião, é algo tão sem noção, para o meu entendimento, a pessoa independente do caráter dela se torna boa ou ruim por causa de uma dessas coisas. Cara, isso para mim soa tão estranho de ouvir, Fernando. Mas é um fato, não podemos negar. É um triste fato que nós não podemos dizer, ah, isso não existe. Queria eu poder abrir a boca com gosto e falar, isso é mentira, isso não existe. Mas é um fato, ainda existe. Existe? Opa! E como existe? Eu trabalhei, vocês sabem, fui de aviação há muitos anos e colegas, olha o macumbeiro lá. Agora eu tenho um pouco mais de coisas no YouTube, mas no começo não foi fácil, viu gente? Passageiros me reconheciam, ainda me reconhecem, o pessoal me reconhece na rua, às vezes eu vou comer minhas ostras lá no Mercadão, o pessoal para para conversar, né? Então assim, o pessoal me reconhece, mas a função não é essa. O problema é reconhecer de uma forma negativa. Olha lá, né? Então assim, quando vocês procurarem uma pessoa para fazer uma magia, saiba como é que vai acontecer, né? Participe da energia, não seja negativo, coloque um pouco da sua fé pelo menos para que aconteça, né? Com certeza. eu costumo dizer que é mais possível uma coisa acontecer do que não acontecer. Porque a partir do momento que você coloca o que é aquilo, Deus já está propiciando, o universo está propiciando. Agora, se você for negativo, já está dizendo não, né? Nessa, um trabalho para alguém, a gente acredita no que está fazendo, não porque nossas capacidades, mas é que nossa mente e fé já está trabalhado junto à nossa família espiritual para fazer esse processo, recebendo a permissão para realizá-lo. e falou não, não faz, olha, não dá. Não sou a pessoa mais indicada para te ajudar, indico você a fazer isso, isso, ou trabalhar de uma outra forma. Mas agora, recebendo a autorização para realizar e para ajudar, a gente já está meio que condicionado para como lidar com essa situação de uma forma um pouco mais positiva e não tão negacionista. Porque quando a gente quer chegar em determinado lugar, ao invés de pensar quanto você vai se esforçar para isso, para chegar lá, você começa a ver quantas barreiras tem no seu caminho e começa a enxergar as barreiras e não o objetivo. Então a gente já meio que conseguiu trabalhar mentalmente para isso. Somos humanos, somos falhos, mas trabalhamos dessa forma e com o decorrer dos anos nós conseguimos ajudar algumas pessoas e nos ajudar com isso também. Então é isso que a gente prega que todo mundo é filho de Deus e todo mundo com o estudo, com a dedicação e com a fé trabalhada correta pode. A grande questão é trabalhar essa fé e conseguir esse estudo que te faça bem para que você veja lá o ponto que você tem que chegar e não somente os obstáculos que tem no caminho. Eu queria fazer só mais um adendo. Às vezes você vê uma... Principalmente o pessoal da religião lá, os irmãozinhos, os irmãozinhos fazem assim, tá repreendido, tá repreendido, tá repreendido. Nossa, eles saem repreendendo um dia, né? Todo mundo, todo mundo. se eu passo por uma situação em que eu não tô muito feliz, eu tô vendo, por exemplo, aquela figura suspeita que tá com o cara que vai me roubar. Sabe? Aquela pessoa sombria caminhando, indo pra lá, indo pra cá, observando as pessoas na rua. A gente mais ou menos sabe, né? Quem mora em cidades grandes. Meu filho, eu traço um pentagrama na minha frente e não preciso fazer isso, né? Pelo mar, pela terra, pelo ar, pelo fogo, pelo mar, não preciso nem falar. Eu traço meu pentagrama, eu faço isso, ó. Se eu fizer isso aqui, eu já fechei um ciclo ao meu redor. Se eu vejo que você tá tendo uma posição de ataque em relação a mim, eu olho pra você e já projeto em você uma geometria sagrada pra cortar a sua negatividade. em relação a mim. Eu trabalho dessa forma, em silêncio. Não precisa ficar, as pessoas não precisam ver o que você fazendo, né? Repreendendo, falando, agredindo. Então, a magia, ela tá todinha. Isso aqui é um computador. Agora, olha que interessante, a gente não pode ficar depressivo, você já percebeu, João? A gente tem que sempre estar bem, que tá feliz, tem que estar com força, porque a quantidade de pessoas negativas que vêm pra cima da gente já vem pedindo ajuda acreditando que não vai dar certo. Então, eu tenho que transformar tudo isso e estar sempre muito bem. Então, é uma grande escola estar bem, se manter centrado, enquanto o mundo vem até você com todos os problemas e você se manter centrado, porque não nos é cabido e nem permitido esmorecer, porque a gente tá aqui pra ajudar. Então, assim, traçando os... O pessoal do reiki vai entender bem o que eu falei. Sabe quando você visualiza o chocurei em cima da pessoa? É mais ou menos isso, né? Já tá curando e nem precisando. Às vezes, você tá num ônibus, você tá vendo uma pessoa triste. O reikiano caridoso, ele não precisa ir lá fazer aqui, ó. O reikiano caridoso olha pra pessoa e já visualiza o chocurei em cima da pessoa. Pronto. O universo já vai propiciar. Magia se faz em silêncio. Saibam isso. Então, quando vocês pedirem pra nós, vai ser feito? Vai. Mas vai ser feito muita descrição, muito silêncio e, assim, a gente não fica ler de ano. A gente tá dando os toques de como funciona porque é a forma com que a gente trabalha. Agora, da nossa mão, da minha mão, do João, vocês não vão ver uma faca cortando o bicho. Porque não precisa. Na nossa egrégora, no nosso trabalho, na nossa força, nós temos força suficiente pra não fazer sacrifício. O sacrifício é o nosso. A gente se sacrifica pra ajudar. Deixa eu só fazer um adendo quanto a isso. O que nada me impede de pegar o meu bifinho lá no açougue e botar pro meu exu. Não. Pelo amor de Deus. Isso. E não desconsiderando as pessoas que fazem corte. Pelo amor de Deus. É outra egrégora. É outra egrégora. Agora, tem gente que pensa que vai procurar o sacerdote. Ah, se ele não matar um bode, não dá certo. Filho, dá. Porque tem lugares que não fazem sacrifício. Tem culturas que não precisam matar bicho. Então, eu já passei por religiões, que fazem seus sacro-ofícios. Não é desperdício, é sacro-ofício de um sacrifício. Mas nós, hoje, dentro da magia que a gente utiliza, a gente vai pegar outras egrégoras não necessariamente precisando derramar sangue. Agora, quando você quer fazer... Inclusive, eu quero dizer, quando você coloca um bifinho, se eu tranca o meu, meu Exu, ele muitas vezes pede a carne verde dele. Por quê? Eu estou lá atendendo 20, 30, 40 pessoas, o corpo começa a ficar fraco. Energeticamente. Ele come para poder repor a energia que estava naquela carne para poder me dar mais força para o meu ectoplasma. Para poder doar o ectoplasma. Então, nada mais é do que isso. Não tem energia de morto, nem nada. Entendeu? É só para dar força física. Nós somos seres que comem carne, nós não somos veganos oficialmente. Vamos chegar, um dia a gente chega, mas ainda, eu pelo menos sou opositivo, eu preciso de carne. Não com tanta frequência, mas eu preciso um dia sim, um dia não. Mas é isso. Não estamos condenando, mas tem muita gente que desmerece. Aquele sacerdote que não faz corte, que não tem um monte de couro de bode na casa dele para representar que ele fez vários sacrifícios, então ele não tem força. Tem sim. A força é daqui. A força vai na nossa pineal e um dia, talvez, ninguém precise fazer sacrifícios. Hoje, algumas religiões fazem. Muito bem. O meu sacrifício é a minha dedicação àquilo que eu estou fazendo. muita gente não vai concordar, várias pessoas vão dar deslikes. Aliás, pessoal, vamos dar like aí, pelo amor de Deus, vamos deixar comentário, vamos fazer esse canal crescer que quanto mais cresce, a gente consegue divulgar a nossa religião, a nossa visão de mundo, a espiritualidade, e a gente já está chegando até no exterior. Ó, confesso para vocês, o João já viu, né, João? Jogando usos em línguas estranhas, né? Não, é verdade. Eu vendo pessoas fora e a gente está sendo conhecido. Então, não para mim, mas para a nossa filosofia de vida, a nossa forma de ser, eu acho que a gente tem que crescer cada vez mais. Então, deixa um like, deixa um comentário lá, e a gente gosta de ler, né, João? Com certeza, a gente lê os comentários todos. E é interessante você colocar dessa forma para a gente acabar, pelo menos ser um dos elementos que acaba com essa cultura de um machismo errado, aí é macumba, há o búzio. Vamos entender o que é o búzio. Vamos entender o que é que o cristal faz, o que é que a erva faz, dentro de uma ritualística e fora dela. Será que eu posso usar a arruda para um banho de erva? Eu posso beber a arruda? Não, não pode. Então, é ter esses conhecimentos, está tudo aqui no canal, de graça, para vocês. Ó, ferramentas de cura, na playlist ferramentas de cura, cristais de A a Z, ervas porichais, Pai Joaquim, que ensina muitas ervas. Então, é aberto para que todo mundo, para que o máximo de pessoas que tenham interesse em começar a religião, a praticar a religião, a melhorar a forma que praticam, ou ver se, não, o que eu faço já está melhor do que isso. Mas, é conteúdo agregado, é conteúdo que agrega. A nossa meta é essa, é trazer um conteúdo de uma forma mais clara, não tão, digamos assim, mística, e cara de conseguir, porque eu paguei caro para aprender o que eu aprendi. E pago, muitas das vezes, mas não, não vem ao caso. É trazer abertamente, para todo mundo, que todo mundo pode estar aprendendo a começar de forma sadia e segura em casa. Fala aí, Fê. Bom, acho que conseguimos, né? Já estamos com 50 minutos, meu Deus, é muita coisa, né gente? A ideia seria fazer vídeos mais curtos para que vocês não enjoem, e a gente espera que vocês não enjoem da gente. Vamos estar sempre juntos, tá? E no que precisar, João está disponível, eu estou disponível, às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu respondo, e vamos trabalhar na magia, para desfazer as magias negativas, que às vezes nós mesmos criamos contra nós mesmos, e vamos continuar essa vida com bastante paz, axé, e muita força. Axé, meu irmão. Para todos os meus irmãos e irmãs, muito obrigado pela presença, muito obrigado por acompanhar o trabalho até aqui. O meu contato e o contato do sacerdote Fernando está escrito aqui na descrição do vídeo, tá bom? Não... a gente nunca sabe onde vai colocar, né, João? Não, está na descrição, pronto. Por favor, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Se você gosta daquilo que é feito aqui e quer ajudar de uma forma mais ativa, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária desde que não desequilibre vocês. Muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti